. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, reduziu mais uma vez a taxa básica de juros da economia, a Selic, que agora passa para 6,5% ao ano. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo LaSálvia traz os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, essa foi a 12ª queda consecutiva da taxa básica de juros, a Selic. Esse processo teve início lá no segundo semestre de 2016. A queda desta quarta-feira foi de 0,25 ponto percentual. E como você falou, a atual taxa Selic no Brasil, que é a taxa oficial, serve de referência para todas as operações do mercado financeiro, é de 6,5% ao ano. É a menor taxa desde 1986, quando o Banco Central começou a computar a história dessas taxas de forma sistemática. E também desde 1999, quando foi criado no Brasil o regime de metas de inflação. Por esse regime de metas de inflação, cabe ao Banco Central se utilizar dos juros para que a inflação siga para o centro da meta. O que isso significa? Quando a inflação está muito alta, pressionando os preços dos produtos no mercado, o Banco Central aumenta os juros. Isso para fazer com que a inflação caia e esses preços diminuam. Já quando ocorre o contrário, a inflação está baixa, o Banco Central pode reduzir os juros, fazendo com que o consumo possa ser impulsionado e também os investimentos das empresas. Por quê? Porque o crédito na praça, promovido por outras instituições financeiras, tende a ficar mais barato, já que essas instituições financeiras, no horizonte de tempo, podem seguir a taxa básica de juros, que é essa taxa referencial, e fazer com que as suas taxas praticadas, tanto em instituições financeiras públicas, quanto particulares, também caiam. Então, essa é a função principal do Banco Central. Em 2016, a inflação no Brasil foi maior de 10%, foi maior do que 10%. Já em 2017, foi menor do que 3%, ou seja, abaixo do centro da meta definida pelo Banco Central para 2017. Esta mesma tendência deve ocorrer neste ano, e é por isso que o Banco Central está promovendo estes cortes consecutivos na taxa básica de juros no país. Foi justamente isso que o presidente Michel Temer comentou nas redes sociais. Ele comemorou, por exemplo, esta taxa Selic, a menor da história brasileira, disse que é fruto de uma inflação baixa, controlada no país, e o presidente também apresentou alguns resultados dessa taxa de juros tão baixa. Os resultados são aqueles que eu acabei de dizer, ou seja, pode impulsionar mais investimentos das empresas, pode também gerar mais empregos no país e mais consumo das famílias. Ou seja, é uma notícia boa, não é, Roberto? Sem dúvida, Paulo. Uma excelente notícia mesmo. Muito obrigado aí pelas informações. Logo após o anúncio da queda da taxa Selic, o Banco do Brasil anunciou a décima redução consecutiva das taxas cobradas pela instituição. Para pessoas físicas, o destaque fica para a linha de crédito parcelado no cartão de crédito, com redução de 0,2 ponto percentual ao mês. Já para pessoas jurídicas, a redução de juros acontece nas linhas de capital de giro, desconto de títulos e de cheques, antecipação de crédito ao logista e conta garantida. A redução dos juros vale a partir da próxima segunda-feira, 26 de março. E hoje, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Michel Temer falou sobre o andamento das negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Nós estamos a um passo, não é, ministro Luiz, de conseguirmos fechar o acordo do Mercosul-União Europeia. Ainda na semana passada, ligava, mandava-me um recado a chanceler Angela Merkel e ligava-me o primeiro-ministro de Portugal, o Antônio Costa, e o chefe de governo, Mariano Rajoy, da Espanha, dizendo que, aliás, comentei com o Megali, que era a questão do setor automotivo, que ainda havia um pequeno problema, mas eles estavam dispostos a discutir aquela transição de que falamos. Nós estamos a um passo de fechar este acordo do Mercosul-União Europeia, que, volto a dizer, data de mais de 19 anos. O ministro Eliseu Padilha também participou da reunião do Conselho e destacou as conquistas do governo na área de educação. Nós tendo o investimento de um bilhão para a criação de 340 mil vagas de formação de professores. 340 mil vagas de formação de professores. Foi lançado o programa de gestão para a educação municipal GEM, com o objetivo de apoiar a formação continuada dos dirigentes e técnicos municipais de todo o país. Lançada a política de inovação na educação conectada, que irá universalizar o acesso à internet de alta velocidade nas escolas, incentivar a formação de professores para práticas pedagógicas. O ministro Eliseu Padilha falou também sobre a queda de energia ocorrida hoje nas regiões norte e nordeste. Padilha disse que o desligamento já está sendo acompanhado pelo Ministério de Minas e Energia. Nós tivemos a informação de que caiu uma linha transmissora de Belo Monte e se cai a linha de transmissão para onde era transmitida a energia, há apagão. O ministro Dei já entrou, saiu da reunião para que pudesse mandar o trabalho de recuperação para restabelecer a conexão da linha. Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, neste ano, vão ter 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de Ciências da Natureza e Matemática. O edital da prova foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Neste ano, os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, terão 30 minutos a mais para fazer a prova do segundo dia, que reúne conteúdos de Ciências da Natureza e Matemática. Assim como em 2017, neste ano, as provas do ENEM serão realizadas em dois domingos seguidos, nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de redação Linguagens e Ciências Humanas e, no segundo dia, as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Nós reforçamos toda a estrutura de segurança, que já foi muito bem, e, ao mesmo tempo, ampliamos a aplicação da prova Ciências da Natureza e Matemática em 30 minutos, que vai dar muito mais tranquilidade e conforto para os estudantes. A decisão de aumentar em meia hora o prazo para a realização da prova de exatas agradou bastante os candidatos. Vai ajudar bastante, principalmente quem quer uma área de exatas que nem eu. O de área da computação é, com certeza, maravilhoso. Fazer a prova não é um problema. O problema é o tempo e fazer todas as questões. Esse que é o grande problema. E também tem conta, então, atrapalha bastante. Para o coordenador preparatório deste colégio, onde 4.200 alunos vão fazer o Enem, este, ao mesmo tempo, vai representar um ganho importante para os alunos. Ele pode mensurar melhor agora o tempo que ele vai gastar em cada questão. Se no modelo anterior ele tinha ali um tempo médio de resolução de 3 minutos por questão, no segundo dia de prova, no segundo domingo, ele passa agora a ter 3 minutos e 20 segundos. Então, é um ganho ali de quase 20% no tempo que ele tem para cada questão. Para evitar prejuízo aos cofres públicos, que nos últimos cinco anos chegou a um bilhão de reais, o candidato que fizer o pedido de isenção terá que justificar a ausência. Além de reduzir o desperdício... Obrigado.